Constituição Federal, artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Parágrafo 1º. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Isso é o que diz a Constituição. Mas será que o Estado protege mesmo as manifestações culturais? No primeiro episódio, mostramos como a assimilação da cultura periférica por pessoas brancas e ricas demonstra a apropriação cultural. No segundo episódio, falamos da importância da cultura popular para a formação da identidade nacional. O que eu quero mostrar agora é como o sistema capitalista distorce a nossa cultura e como o Estado pode intervir para diminuir essas disparidades. Tudo, e eu repito, tudo, tudo na sociedade capitalista pode virar produto. A burguesia enxerga em qualquer bem, seja ele material ou imaterial, a possibilidade de gerar lucro. Não é à toa que existem, inclusive, análises de mercado relacionadas à música. O empresariado estuda quais são os gêneros musicais mais rentáveis para investir, enquanto muitos outros são deixados de lado. Nessa matéria feita pela Nubank, por exemplo, há informação de que o funk é um mercado que cresce. Ou seja, o que eles querem dizer é que só vão investir no funk que eles consideram mais limpinho. Traduzindo, racismo. Isto é, dentro do mesmo ritmo, o mercado distorce a cultura. E isso se dá por vários motivos. Dentre eles, o racismo, o classismo e o elitismo cultural. As grandes gravadoras investem somente naquilo que é seguro para os seus lucros. E essa segurança, óbvio, exclui o som que é de preto e de favelado. Nessa sociedade neoliberal do live streaming, a criação, produção e divulgação das obras passa a ser exclusivamente do artista. Primeiro, você tem que lutar contra todo um sistema para se mostrar relevante. E só aí, caso a sua arte seja um estouro em números, talvez você consiga fechar um contrato. E fechado esse contrato, as empresas vão lucrar em cima de todo o trabalho que você fez. E quando a gente olha para a cultura popular tradicional, como é que fica? Se a gente olhar para o frevo, sabemos que ele tem uma grande relevância, inclusive para o próprio nascimento do brega funk. Os gêneros tradicionais contam história e se desenvolvem para chegarem nos ritmos que a gente tem hoje. Mas se esses ritmos culturais não são abraçados pela indústria fonográfica, como se manter? Hoje a gente sabe que a cultura popular, seja ela tradicional ou contemporânea, só se mantém por causa dos esforços comunitários. São as pessoas da própria comunidade que financiam esses projetos. Já que o branco e rico só vai investir naquilo que é palatável para a elite. E aí é que entra a relevância do papel do Estado na manutenção e valorização da cultura. São as leis de incentivo cultural, tão massacradas pela classe política conservadora, que assumem esse papel de preservar e valorizar a nossa identidade. A Lei Rouenet, Aldeblanc e a Paula Gustavo são essenciais para manter o nosso patrimônio cultural vivo. Isto é, o Estado precisa investir em cultura para que o país possa se desenvolver, para que a gente possa gerar representação e identidade com aquilo que produzimos. Não somente com música, mas também com culinária, com moda e com muitas outras manifestações culturais. E esses investimentos do Estado precisam ser pensados justamente de forma a considerar as desigualdades do neoliberalismo. São as comunidades periféricas e rurais as que são mais desvalorizadas. E são elas também as que devem receber mais incentivo. Porque, no final das contas, são elas que criam realmente a identidade cultural do Brasil.